Aaaaaaah! Aaaaaaah! Bem resumido e falar um pouco como ele funciona e como ele está hoje em dia, principalmente citando em Black Ops 4. Bom, seguinte, a gameplay que vocês estão vendo é uma gameplay de Call of the Dead e eu aí tô no round 18 usando minha Mustang em série, usando minha Shida Lake e essas duas são armas explosivas que quando você atira próximo de você, você vai causar um grande dano ao seu personagem. Caso você atire várias vezes ou tome mais algum outro dano, você vai morrer porque elas são armas explosivas que te causam dano. E nesse jogo, todo tipo de arma explosiva causa dano, que a granada, as próprias Ray Guns também te causam dano, porém todas as armas explosivas te causam muito dano dentro desse jogo. E o que o PHD faz? Anula qualquer tipo de dano para explosivos. Isso desde lá do Black Ops 1, que foi onde a primeira vez que ele apareceu foi na Ascension, depois ele voltou a aparecer na Call of the Dead e ele apareceu com muita frequência dentro do Black Ops 1. No Black Ops 2 ele não apareceu mais, até que resolveu tirar esse perk que pra mim era um perk incrível e muito, muito bom. Fazia, dava pra você infinitas possibilidades de jogar com armas diferentes com a própria Mustang, por exemplo, que foi muito presente no Black Ops 2. Sim foi, porque ainda a gente tinha M1911. Porém, como eles resolveram tirar o PHD, a gente praticamente desistiu de usar qualquer tipo de arma explosiva, porque era muito arriscado e não compensava utilizar sem estar com o perk PHD Flopper. E o PHD, como vocês podem ver, é esse perk do ícone roxinho super bonito, cara. Na moral, é um dos perks mais lindos que você vai ver aí dentro dos homens, cara. Pelo menos eu acho muito bonito o íconezinho do perk do PHD. E aí no Black Ops 2, como eu disse, ele não apareceu, porém, você conseguia jogar com ele no mapa Mob of the Dead, se você estivesse jogando o modo Aflição. Ou você conseguia jogar com ele jogando no mapa Origins, que era pegando ele na máquina de Wonderfix, cara. Que é a máquina do lado do perk aleatório. Então você conseguia sim utilizar ainda, eles não mataram o PHD de uma vez por todas. Porém, vamos para o próximo corte da telearca, que foi Black Ops 3. E no Black Ops 3, foi ali então o desfecho final. Não temos mais PHD Flopper, ele foi um perk extinto dos homens. A gente teve isso como prova, principalmente a partir do fato que eles tiraram o Dolphin Dive. Que era uma das habilidades, uma das funções que o perk tinha, que eu não citei aqui, que era você dar um Dolphin Dive e causar uma explosão nos zumbis. Que você geralmente matava ali, tem um round 20, 25, muito bem. Então, era uma explosão só para a galera fazer graça, não era a função principal do perk. Se eu não me engano, eu não evitei gameplay para poder mostrar para vocês, mas a galera da antiga vai lembrar muito bem. Mas aí, a partir do Black Ops 3, eles tiraram o Dolphin Dive e adicionaram o deslizamento de joelho. Porém, era a mesma coisa, a gente, a nossa prioridade não era o Dolphin Dive, cara. A nossa prioridade era não tomar danos para explosivos. Todo mundo pensou, poxa, Zelenda, vão manter esse perk. Mas eles resolveram por não manter. Quando a gente percebeu, então, que eles ao adicionar os mapas de Zombies Chronicles em todos esses mapas, eles substituíram no lugar que estava, por exemplo, na Ascension, estava lá o PHD, a maquinazinha bonitinha do PHD, eles substituíram pelo Windows Wine. Inclusive, eu fiz um vídeo muito antigo aqui no canal, que ficou muito interessante, que é o versus entre o PHD e o Windows Wine. É muito interessante, se você não viu esse vídeo, pode ir lá e dar uma curtida. Eu vou tentar deixar aqui nos cards para vocês darem uma conferida, tranquilo? Mas após, então, eles tirarem o PHD, surgiu muita gente criticando e falando que não era certo, que o PHD era um perk, que deveria continuar nos homens, que ele era muito bom, que não tinha motivos para ele tirarem o perk, que só pelo fato de deslizamento de joelhos não era necessário tirar o PHD. Você podia continuar utilizando, cara. Você podia dar ali o seu deslizamento de joelho e você ainda continuava causando aquela explosão. O movimento só que ia ser diferente, não ia ser o próprio Dolphin Dive. Mas aí, então, no Black Ops 4, eles voltaram atrás e, além de adicionar vários e vários perks, eles adicionaram um novo PHD, que é o PHD em deslizamento. Não se chama PHD Flopper. PHD Flopper é muito mais bonito, vamos ser sinceros aqui. Mas é o seguinte, pessoal, esse perk aí do Black Ops 4 tem duas partes, duas histórias. Que, inicialmente, quando o Black Ops 4 lançou por um bom tempo, ele era um perk ridículo de ruim. Por quê? PHD em deslizamento causava explosão nos homens após você dar um deslizamento de joelhos e também te anulava o dano de explosivos. Porém, não era 100% como era o PHD Flopper. Era uma porcentagem, que eu não lembro o número exato agora, mas era uma porcentagem. Então, se você estivesse utilizando um slot pra um perk chamado PHD, você não ficava 100% resistente a danos de explosivos. Ainda assim, tomava um leve dano de explosivo. Mas, como a gente sabe no Black Ops 3, temos aí a bazuca, que é uma das coisas mais apelativas de todos os homens. E a galera, obviamente, queria usar a bazuca. E pra poder usar a bazuca tomando menos dano, elas usavam o PHD. Então, o PHD se tornou bastante utilizado, mesmo ele sendo ruim. O que a Retraerque resolveu fazer? Resolveu buffar o PHD em deslizamento, tornando ele, então, o antigo e grande e famoso PHD Flopper. Ele continua dando dano quando você desliza com os joelhos, porém, ele continua agora 100% te defendendo de qualquer dano de explosivo. Seja de granada, seja de queda, sim. Dano de queda do PHD também nerfa. Então, ele voltou a ser o PHD das antigas. Acredito que, hoje, dentro do Black Ops 4, seja um dos perks mais essenciais, dependendo do tipo de estratégia que você vai utilizar. Como eu disse, a bazuca dentro do modo dos homens é muito apelona. Você pode usar ela ali, que você vai ter bala, ela mata pra sempre. Você pode usar ela combinado com o PHD, então, você não vai tomar dano. E você tornou ali uma arma comum de caixa, uma Wanda Apple super poderosa, pra você levar pra rounds altos. Então, o PHD se tornou o par perfeito pra você utilizar em maioria das estratégias para rounds altos. Principalmente onde você utilize a bazuca, mano. Então, nessa gameplay que vocês estão vendo, vocês podem ver que eu tô com 350 de vidro. Relevem, é só uma gameplay onde eu fiz uma partida personalizada. Não tinha nada mudado, era só pontuação em minha vida. Hoje eu precisava fazer um outro vídeo, que, inclusive, logo, logo sai no canal. Então, fiquem ligados, ok? Que eu pretendo falar sobre esse perk novo que saiu, mas eu pretendo especificar um pouquinho. Esse vídeo vai ficar muito interessante. Então, eu convido a todos a se inscrever no canal e esperar que esse vídeo logo, logo sai pra vocês. Eu vou já tentar gravar hoje mesmo pra poder tá deixando tudo prontinho, beleza? Mas, então, sobre o PHD é isso, cara. O PHD era um perk ruim. Inclusive, eu fiz um outro vídeo chamado Top 3 Piores Perks. E o PHD estava incluso nesta lista, como um dos piores perks de Black Ops 4. Porém, após alguns pets que a Treyarch soltou pra gente, a gente agora tem ele como um dos melhores perks pra gente utilizar no Black Ops 4. E vou pegar aqui um gancho pra, antes de fechar esse vídeo aqui, que é o seguinte, galera. Voltarei com a série de perks aqui no canal. E são muitos os perks que precisamos falar aqui dentro de Black Ops 4, especificar cada um deles, falar cada característica de cada um desses perks. E também tem muita coisa interessante, porque tem muitos perks ali, que a galera fala, é igualzinho àquele outro perk. Calma, galera. Não é 100% igual na grande maioria dos casos, tá? Tem alguns ali que são muito parecidos, porém não são 100% iguais aos perks anteriores, que eu considero os perks tradicionais do World of War. Bom, nesse vídeo foi isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo aí possa ter te ajudado de alguma forma. Se você não sabia, você está sabendo agora que o PHD é um perk que vale muito a pena você utilizar, principalmente aí dentro do Black Ops 4, com algumas estratégias pra round de alto aí. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Vou ficar por aqui. Vou pedir pra você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, e, mano, bora bater aí 22 mil inscritos. Estamos com menos de 500 inscritos pra poder chegar a 22 mil. Confio e peço a ajuda de todos vocês, beleza? Então não se esqueça de deixar o like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal, beleza? Então é isso aí, pessoal. Um abraço a todos. Valeu. E fui! Deixa o like nessa porra. E aí E aí E aí E aí E aí